Sabe como era complicado abrir a liturgia das horas e celebrar as laudes, por exemplo? Ir de uma página para outra, encontrar a semana do soltério, ou saber a festa litúrgica celebrada no dia? Complicado, né? Não, nem tanto. Para ajudar, que esse canal foi criado. Entraremos juntos nessa hora canônica que dá início ao dia. E se você está interessado em ter uma intimidade com a oração e, consequentemente, com o Senhor, nos siga para mais momentos como este. Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Aleluia!